Fala meu amigo, tudo bem? Você que é músico, compositor, tá gravando teu EP, teu álbum, ou mesmo uma demo simples, não tá afim de botar aquela bateria eletrônica sem graça e de repente não tem grana pra bancar um estúdio e mais um músico, eu te dou a solução. Manda a tua base pra mim. Eu gravo aqui no meu estúdio a bateria que você quiser e te mando de volta pra você encaixar na tua base. Te mando de volta de duas maneiras, todas as peças independentes pra você mixar do jeito que você quiser ou te mando já a bateria toda mixadinha pra você encaixar na tua base. Valeu? Fica à vontade, me liga, me manda mensagem, meus contatos estão por aqui, em algum lugar e também na publicação, beleza? Facebook, Instagram e o telefone vai estar aqui também. Valeu, grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!